Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar pra vocês esse kitnet localizado aqui em Canoas, na Rua Chile. Aqui nós estamos na cozinha, fogão, pia, geladeira, mesa, cadeira, armários. Olha só, armário aqui na parte da cozinha. Aqui a porta de acesso ao imóvel. Aqui nós temos o dormitório com duas camas de solteiro. Armário embutido, ventilador de teto, imóvel bem iluminado, bem ventilado, banheiro com pia, sanitário, box de acrílico, chuveiro elétrico, todo revestido em azulejo, banheiro. Uma excelente infraestrutura. Então é isso aí pessoal, se você gostou desse imóvel, agente uma visita com um de nós corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.